Para aqueles que não sabem, o aviar é provavelmente a fábrica de lápis mais pequena do mundo. Ou seja, nós somos uma estrutura muito pequenina, num mercado hiper, hiper, hiper competitivo, dominado por mega empresas. A história da empresa começa, efetivamente, em 1907, em Rio de Janeiro, quando um capitalista português se juntou com um engenheiro francês formado na Portugália. Foi uma empresa que teve bastante sucesso, mas que durante a grande pressão de 1931, ela foi à Valência. Foi nessa altura em que o meu bisavô comprou a empresa, transformou-a em viagem. Na década de 40, transferiu para São João da Madeira. E num clima de proteccionismo como se via na altura, ou seja, existia uma ditadura, existia uma guerra mundial, a empresa, efetivamente, cresceu, floresceu, desenvolveu-se e, em determinada altura, dentro desta lógica de proteccionismo, acabou por se deixar ficar. Entretanto, Portugal entra na União Europeia. E quando entra na União Europeia, com a apertura das fronteiras, de um momento para o outro, as multinacionais instalaram-se no nosso país. Fizeram um trabalho absolutamente fantástico de visualização dos seus produtos, com bons produtos. Num mercado que funcionava como o farmacêutico, em que vai divulgar propaganda médica, desculpem, engolhar a informação escolar às escolas, falar com os professores, dar umas amostras e, de um momento para o outro, existe uma prescrição de produtos. Conclusão, a empresa, em determinada altura, bebiu-se abraços por uma situação que era esta. Por um lado, as grandes multinacionais instaladas no nosso país, por outro lado, com uma cultura brutal que nós tivemos nos últimos 20, 30 anos, que foi de nos ensinarem a não fazer. Nós fomos pagos para não fazer. Nós fomos ensinados que não necessitávamos de trabalhar para sermos ricos. Nós fomos ensinados que íamos para a universidade, tirávamos uma licenciatura, éramos os seus doutores e, em determinada altura, tínhamos a nossa vida completamente resolvida. Então, para figurar uma situação dessa natureza, aquilo que aconteceu também foi uma coisa que houve uma apreciação muito grande do produto e do valor da profissão. Nós, ocidentais, tivemos uma ideia absolutamente fantástica e peregrina, que foi descobrir o caminho marítimo para a China. E, quando descobrimos o caminho marítimo para a China, nós chegámos à conclusão que nós não tínhamos necessidade de produzir absolutamente nada. Porque o valor para, efetivamente, uma situação de comercialização. Então, imaginei-lhe uma coisa que é esta. Nós temos uma fábrica de lado disto. Qualquer pessoa que, hoje, ande num curso de gestão, ou de marketing, ou seja o que for, existem aquelas grelhas, aquelas formatações, que são as análises de SWOT, onde nós analisamos os pontos fortes, pontos fracos. Então, nós, numa dessas análises de SWOT, nós começamos a olhar para a coisa e dizemos assim, Pá, temos uma fábrica velha, com máquinas velhas, com produtos velhos, com gente velha, num mercado hiper moderno, hiper competitivo. Pior, fabricamos uma coisa, aparentemente, sem valor absolutamente nenhum. Um lápis. Ou seja, no mundo da tecnologia, com lápis, pouco vale. Então, dentro desses parâmetros, na ficção, as análises de SWOT, que a única coisa que nos ensinam é que, efetivamente, todo o valor reside no dinheiro, em que o sucesso de uma empresa reside no dinheiro, aonde os objetivos de qualquer gestor são realizados ao trimestre, aos semestres, ao ano. Então, para o que há de uma coisa, isto é muito fácil. Para com a produção, arrasa com o edifício, constrói os prédios, mete o dinheiro ao bolso e está um assunto absolutamente resolvido. Porque isso são boas práticas de gestão na ótica do dinheiro, do sucesso pelo dinheiro. Nós assistimos, nos últimos anos, a uma degradação absoluta e a uma perda absoluta de conhecimento dentro das empresas. Porque deslocalizaram, porque fecharam, porque não eram competitivos, porque não eram produtivos e então fecham, 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 fecham. E quando uma empresa fecha, não são só os empregos que se perdem. Principalmente é o conhecimento que se perde. Então, nós começamos a pensar numa coisa que era esta. Nós fazemos um produto que é íntimo do desenvolvimento humano. A criança que pega no lápis pela primeira vez e começa a atravessar, que é o pai, que é a mãe, que é o rango, que é o gato, e que depois vai para a escola primária e aprende a desenhar as letras, aprende a desenhar os números. É algo que é especial. E então nós fizemos uma coisa que foi esta. Quando andamos para as nossas máquinas velhas, no fundo, isto tem a ver apenas com uma lança de perspectiva. As nossas máquinas velhas, elas são tão velhas, tão velhas, tão velhas, que nós poderíamos lhe chamar arqueologia industrial. Quando nós dizemos que aquilo que nós temos é arqueologia industrial, nós abrimos tanto para outra coisa que é turismo industrial. E quando nós pensamos em turismo industrial, existe uma coisa logo que é óbvio. Por um lado, uma fonte de receita enviada, porque as pessoas pagam uma entrada e pagam uma saída na loja. Existe uma coisa muito mais importante do que isso, que é o quê? A fábrica transforma-se num instrumento de marketing. A fábrica comunica. É um instrumento de pedagogia. E quando as pessoas começam a entrar, muitas, 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 aquilo que vem com elas é conhecimento. Conhecimento diferente. Ou seja, nós temos a possibilidade de contactar com um consumidor, que lhe ensina, com um prescritor, professor, com um maluco, que é artista plástico. Ou seja, e criamos ateliêres virtuítos para artistas dentro da própria organização. Ou seja, ter 500 metros quadrados, que são ateliê artistas, aonde eles não pagam renda, aonde eles não pagam luz, aonde eles não pagam absolutamente nada, e é disponibilizado um espaço para eles trabalharem. Porquê? Porque isso traz, para dentro da nossa organização, conhecimento. E conforme estava em Júlia Carlos Martins há um bocado a dizer, nós temos uma percepção de que o conhecimento são pequenas peças de Lego. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos é uma peça de Lego. Tudo aquilo que são conhecimentos adquiridos são peças de Lego. E os Legos têm a possibilidade de combinações infinitas. Um bocado dentro desta lógica. Imaginem. Isto, é um lápis, representa um conhecimento. Isto é uma roda que representa outro conhecimento. Aparentemente eles não têm nada a ver com o outro. Mas quando nós juntamos os dois, nós criamos uma nova solução. Um peão. Neste caso aqui, isto é um projeto de um estudante, que foi o Miguel Sueiro, que desenvolveu o termite. Não tem nada de especial, não é nada de ferramenta, é um brinquedo, é um objeto de design. Mas quando é colocado numa caixa bonita e está à venda de uma loja de um aeroporto, ele ganha outro valor. Imaginem esta situação. Nós não entendemos as empresas como instituições ou ferramentas de acumulação de riqueza limitada. Nós entendemos a nossa organização como uma entidade que tem de ser geradora de bem-estar social. E entendemos que, quanto mais bem-estar social a nossa organização for capaz de gerar, isso vai se reverter em melhor imagem, isso vai se reverter em melhor comunicação e isso vai se reverter em vendas. Dinheiro. Qual é que é o problema? O problema é que quando nós pensamos numa estratégia desta natureza, nós estamos a visite o nosso projeto de longo prazo. E hoje em dia ninguém tem tempo para longo prazo. Nós estamos todos absolutamente orientados para uma questão do dinheiro, volto a dizer, no curto prazo, imediato, e isto é destruidor de qualquer tipo de oportunidade para as organizações. Imaginem esta coisa. Nós somos uma pequena empresa, extremamente tradicional, com equipamentos muito antigos, mas quando nós começamos a juntar A arquitetura, quando nós começamos a juntar novas informações, novo conhecimento, nós somos capazes, efetivamente, de fazer aquilo que os outros não são capazes de fazer. Não somos capazes de criar oportunidades para nós, que podem ser, efetivamente, transacionáveis em qualquer parte do mundo. Conclusão. Conclusão. A nossa empresa já não deveria desistir, seguramente. Dentro daquilo que é uma lógica pura do mercado, nós já deveríamos ter encerrado, pelo menos, há 20 anos atrás. Nós continuamos, continuamos a desistir, queremos manter, efetivamente, todo este património, queremos manter, efetivamente, todo este conhecimento, Queremos prolongá-lo para as próximas gerações, porque consideramos que nós não temos o direito de acabar com aquilo que demorou 100 anos a construir. Agora, vamos pôr as coisas dentro da outra lógica. Eu, quando recebo crianças, lá no Fábito, e estou a conversar com eles, eu costumo lhes dizer que eles vão reacomodar o mundo, porque o mundo onde nós vivemos é um sítio muito desagradável. É um sítio que é gerido por gente muito má, muito mal formada, muito egoísta. E nós não temos o direito, perante aquilo que são as próximas gerações, dizer assim, Bem, quando eu nasci em Portugal, estava mais ou menos, se tivesse nascido em Marrocos, estava bem pior, se tivesse nascido na Serra de Leão, aí também é que já não tinha possibilidade absolutamente nenhuma. Nós não podemos polarar que uma pessoa que teve o azar de nascer em Moçambique, por exemplo, tenha menos de 20 anos de esperança média de vida de nós, ou 30 anos, e consideramos isso absolutamente normal. Nós não poderemos considerar de uma coisa absolutamente normal que existam pessoas que tenham tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que são capazes de dispor de países. E por isso, o que é que acontece? O sistema que nos tem vindo, e eu vou tirar por necessidade, peço desculpa porque sei que não se pode vender produtos numa conferência desta natureza, E, por isso, as pessoas que, quando nós olhamos para o nosso planeta, parece que está tudo muito bem estudado. Ou seja, que há padrões, que há fórmulas, e nós aqui, o que nós verificamos, efetivamente, é que todas as fórmulas que essa gente muito inteligente, com boas gravatas e boas cobrículos, têm elas não do cego. Elas já deram provas que a única coisa que conseguem criar é um mundo completamente injusto. E então, qual é a alternativa? Nós temos que ter duas atitudes. Uma é julgar as regras do jogo. Isto é, nós temos que pagar salários, temos que pagar impostos, a empresa tem de ser rentável. Ou seja, dentro dessa regra, nós temos que, efetivamente, jogar as regras do jogo. Mas temos que pensar numa coisa que é esta, que é, nós temos que, dentro das nossas portas, termos a capacidade de sonhar. De sonhar que é possível fazer diferente. De sonhar que é possível criar valor a partir de coisas que, aparentemente, são obsoletas. Ou seja, criar valor a partir daquilo que está disponível em cada momento. E eu peço desculpa porque eu não preparei nada. Ou seja, como tal, estou aqui mais a partir daquilo que está disponível. E, por isso, aqui, a única coisa mais que eu tenho para vos dizer é nós estamos em São José da Madeira, estamos e recebemos visitas todos os dias. Vocês venham ver, efetivamente, como é que nós estamos a tentar mudar o nosso mundo, mudar o nosso rumo, criar para nós uma oportunidade de riqueza e de oportunidade de trabalho para toda a comunidade. e recupera para a comunidade. Aplausos Aplausos Who And Elena Aplausos Legenda Adriana Zanotto